E aí Matilha, eu sou a Manu e hoje eu tô aqui com o nosso time de WoW, e a gente tem o novo time de WoW, pra vocês não sabem, agora vocês estão sabendo, e vamos se apresentar, tá nervoso? Pois é, agora que a gente faz parte da Matilha, a gente vai conversar agora só por batidos. É, a gente tá aqui com o Vigarista, que é o capitão do time, e se apresente, como você tem, onde você mora, como você joga o WoW? Tenho 22 anos, comecei a jogar WoW, acho que desde os 14. O seu irmão te obrigava, inclusive, né, que você falou. Nossa, eu era um escravinho, meu Deus do céu, nossa, sofri muito na mão daquele cara, né, na boa. Mas que bom, né, pelo menos agora você tá aqui na Red, seu capitão, você ganha o campeonato, né, né. Que é o capitão do time, que comando, né, que, né, como que é o nome do bagulho? Malemá Comando. Cara, na boa, todas as falas. O cara dorme 12 horas, eu consigo dormir 13 horas. Isso é making up, né? Cara, eu dormi um pouquinho, cara, eu sou o filho de uma puta, como é que eu vou dormir? E aí, galera, eu sou o Pedro, Vigarista, tenho 22 anos, a gente, cara, eu comecei a jogar WoW há muito tempo já, desde o clássico, com o meu irmão, cara, e só que eu comecei a pegar a pesar no PVP só lá pelo Pandaria, quando eu peguei meu primeiro Gladiator e alguns ranqueums. E voltando agora pra jogar, eu tranquei minha faculdade de medicina esse ano, e daí eu pensei em, tipo, ir pegar e focar pra ir pro Mundial esse ano, velho. E daí eu fui fazer um time, começou com eu e com o Harry aqui desde o começo, desde janeiro já a gente tinha um time, a gente tava só eu e ele pensando em quem a gente ia botar no time. E eu queria botar fogo no parquinho rapidinho, porque eles eram inimigos. Sim, ano passado a gente era inimigo, eu ia dar um pau neles, meus jogadores foram banidos. E qual que é essa classe? Eu nem perguntei isso, eu não sei se você falou, mas... Cara, eu jogo de DK e só DK, na boa. A monica no jogo, na verdade, é talent. É, claro. E tem 25 anos, e eu comecei a jogar, eu tinha 15 anos, 16. Comecei a jogar WoW, de um amigo meu, que jogava antes, um jogo que chamava Moo, e daí ele me apresentou o WoW, e daí eu gostei, e eu comecei a jogar dele então. Você tem outro médico aqui? Não, não sou médico. Você largou com a faculdade de medicina também? Não, eu larguei a odontologia. Ah, entendi. Não vou dizer que eu larguei, porque eu pretendo voltar e me formar, mas... Não, também. E você é qual classe, e qual é a classe de vocês? Cara, a minha é triste. É sacerdote. Ah, sim. Eu sou paladino. Eu sou o healer do time, o cara que cura, os três aí batem, né, só que a gente joga em três só, uma reserva, por enquanto é o que não joga no Kindle. Eu era main shaman, shaman, sou jogador de shaman a minha vida inteira, desde faz quatro anos que eu jogo competitivamente, sou jogador de shaman, 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 três anos, esse ano, no começo do ano, quando eles estavam procurando healer, porque eu não fazia parte do time ainda. Porque você era inimiga, no caso. Exatamente, sim. E aí, uma hora ali, randomicamente, me chamaram pra jogar, e tipo, cara, cara, eu tô jogando de druida. Aí comecei a treinar de druida, jogando de druida, nossa, fiquei seis meses, esses últimos seis, sete meses que teve aí, cara, mais de quatro, cinco, seis horas por dia jogando de druida, errando pra caramba, só fazendo merda, tomando soco na cara, e aí, hoje eu tô bom, velho. Hoje, eu acho que eu sou um dos melhores aí no Brasil. Ó, modesto, né, modesto. Ô, louco! É, eu sou o Lucas, eu sou o Kindra, conhecido em game, eu tenho 21 anos, como eu já disse, eu também larguei a faculdade, decidi trancar a odontologia pra tentar seguir esse ramo aqui do competitivo, e, cara, eu jogo de paladino, sou detribuição, outro DPS do time, e assim, eu sou o tapa-buraco do time, porque eu sou o nosso coringa, assim, digamos, porque a nossa, a minha composição é de caixa do pricha, e se a gente tomar counter nessa comp, aí eu tento entrar pra gente responder esse counter. E como é que os seus pais reagiram, tipo, em relação a vocês trancarem a faculdade pra jogar WoW? Tipo, eles aceitaram numa boa, ou foi tipo, caralho, o que você tá fazendo? Bom, os meus pais, eles aceitaram numa boa, até porque, bom, eu tenho, como eu disse, eu tenho 21 anos, eu jogo WoW desde os meus 8 anos de idade. Ah, então eu já tô acostumado, né, assim, não me comer... Eu já tenho muito tempo, já perdi minha infância no computador, etc. Cara, pra eles, assim, não, sei lá, não foi nenhuma surpresa, já, antes da Red, eu já tinha um retorno financeiro por causa de outros campeonatos, mas não foi algo que eles viram que, ah, você tá perdendo tempo na sua vida, então, você em quarto, você falando da final, você não, tipo, você é a gente... E você foi eliminado. Não, ele foi em quarto. Ele era um traidor, cara. Ele era um juro. Eu não tinha um time, eu não tinha um time, pelo amor de Deus. Cara, eu tinha um time bom pra caramba, eu ia dar um palma em todos vocês, baniram dois. Entrou na segunda Copa, fiz mais um time que ia dar um palma em todos vocês, peguei um com os caras, baniram mais dois. Aí eu peguei, mano, desisti disso aqui. Aí, simplesmente, daí, tipo, uma semana antes da Copa, o pior time pega e fala assim, viu, os mexicanos, viu, você não quer jogar pra nós? Eu falei assim, é de graça? Sim. Aí eu fui. Aí, simplesmente, eu cheguei lá e só relaxei, cara. E como que foi, tipo, vocês eram inimigos e tal, e aí como que foi, vamos montar um time, tipo... Então, daí, tipo, lá no ano passado, eu e ele ficamos amigos, porque no começo a gente se odiava, só que aí alguma coisa aconteceu lá que nós ficamos, sei lá, ficamos amigos. Isso, daí a gente começou a jogar junto desde então, só que a gente jogava com outro healer, que não era ele. E aí a gente pegou o Rank 1 junto pela primeira vez dele, né, que eu carreguei ele. Aí a gente começou a jogar junto e daí pegamos esse Rank 1 e nós pensamos assim, mano, por que a gente não faz um time agora, tipo, bem no começo, e a gente começa a treinar direto pra essa Copa América, pra gente ir pro Mundial. Aí a gente começou, tipo, com o healer que a gente pegou o Rank 1 pra fazer o time, que era eu, ele e a Rico, e a gente ficava procurando o quarto player. Só que daí acabou que o nosso healer antigo, cara, deu uns problemas com ele, ele não queria treinar, daí a gente pegou, e eu e ele, e daí ele que deu a ideia de chamar o Joseph que jogou com ele no ano passado. E eu, tipo, odiei, né? Eu odiei. Aí, é verdade mesmo, faz uma boa. Aí a gente começou a jogar com ele, cara, e eu vi que eu tava certo mesmo, cara, foi horrível, foi horrível. Cara, mano, nós passamos uns três meses que, nossa senhora, cara, meu Deus do céu, eu não podia dormir, cara, tanto ódio do Joseph, eu queria matar ele. Só que daí a gente lidou, 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 e depois da Copa 1, cara, a gente começou a endireitar, né, velho? Sim, foi muito legal, cara. Sim. É, o tanto que vocês estão até hoje, né? É, tipo, a gente demorou um tanto, mas é que também ele teve que pegar outra classe. Sim, eu sou o único, eu sou o único que não tô jogando com a classe, esse aqui joga de DK, mais de 10 anos, esse aqui joga de Red, mais de 10 anos, esse aqui joga de Red, mais de 10 anos, esse aqui joga de Red, mais de 10 anos, esse aqui joga de Druida faz 5 meses. Sim, é, a gente meio que forçou ele a pegar, trocar a vida. Mecanicamente o jogo é muito complexo, é outra visão de jogo. E como é que foi entrar na Red? Tipo, vocês já visavam algum time grande de esportes? Sim, sim, acho que a partir do momento que a gente ficou em segundo lugar na primeira Copa, a gente viu que a gente perdeu pra nós mesmos na primeira, sabe? Tipo, deu pra ver que, cara, a gente melhora um pouquinho, a gente ganha tudo tranquilo. Aí acho que todo mundo, né, queria, tipo, pegar e procurar um time pra patrocinar a gente, porque a gente realmente tinha a intenção de ir pra ser mundial e representar aí, cara. Então, e agora, o campeonato que a gente tá jogando era dividido em 4 etapas online, e cada etapa soma pontos, 120 pro primeiro lugar e 100 pro segundo, basicamente, o que é mais importante. E a gente ficou em segundo lugar na primeira e ficou em primeiro nas outras duas. Só que o time que foi em primeiro na primeira e ficou em segundo nas outras duas também, então a gente praticamente tá com 20 pontos de vantagem deles, só que é um time mexicano. E agora eles tão treinando também, eles tão indo pra um bootcamp, e se eles ganharem agora, a gente empate e desempate vai ser no dia 22 de agosto. É, e hoje começa às 7, eu acho, né? 7 horas. Começa às 7 horas e a final deve ser lá pelas 11. Provavelmente a gente vai pegar o mesmo time na final de novo, e a gente tem algumas estratégias preparadas pros caras, provavelmente então eles vão trazer algumas cartadas na manga aí pra gente na final. Você já imagina o corte que vai ser. Sim, a gente tem uma boa ideia do que eles vão jogar já. A gente tem bom detetive. E ganhando isso daí é BlizzCon direto, cara. E aí tá na torcida aí pra mundial. Sim. Então é esse, Matilha, espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo. Torçam pro nosso time que vão jogar hoje, e se você também joga UOU, comenta aqui embaixo como é a sua experiência, quem sabe, né? Vocês não contratam mais um jogador pro time. Pois é, temos uma vaga. Mas espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, compartilhem esse vídeo, curtam e se inscrevam no canal da Regi. E é isso, go Regi! Go Regi! Go Regi!